Bom dia Manaus, bom dia Amazonas e sejam bem-vindos a essa terça-feira de Câmara 13, programa da nossa gente, mandando um abraço mais do que carinhoso para você que todos os dias, horário de almoço, para tudo, liga na Band para acompanhar aqui o nosso Câmara 13. Muito obrigada, portanto, pela sua companhia, pela sua participação e olha, muita gente acionando as redes sociais do nosso programa e participando conosco, ajudando a construir as nossas pautas e olha, inclusive daqui a pouco o tema de hoje do Alô Doutor é justamente um pedido que foi feito pelas redes sociais do programa para falar um pouco sobre febre amarela. Gente, graças a Deus nós não temos casos aqui no estado do Amazonas, mas é preciso alerta constante. Temos aí várias regiões, principalmente a sudeste do país, que acaba sofrendo muito com os casos de febre amarela, casos que estão sendo ainda investigados, outros que já foram comprovados e muitas mortes que já foram registradas, inclusive agora, no início do ano de 2017. Então daqui a pouco o doutor Cidine Chalube fala um pouco o que é febre amarela, de onde que vem essa febre, quem pode ou não receber a vacinação. E vamos também mostrar aqui, está aqui já na tela da Band, um boletim epidemiológico, que segundo esse boletim do Ministério da Saúde, já são 215 casos confirmados da infecção, 70 mortes registradas e ainda 765 casos em investigação pelas autoridades sanitárias. Portanto, daqui a pouquinho, nosso queridíssimo doutor Cidine Chalube, meu parceiro de todas as terças-feiras, já está com a gente aqui na Band, aqui em nossos estúdios, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre febre amarela. Mas antes, vamos fazer um giro comunitário? Quero agradecer, portanto, o convite feito pelos moradores do bairro Santo Inês, para que a gente pudesse mostrar aqui dificuldades do dia a dia, comuns em muitas áreas da cidade de Manaus. Morador da rua Cobra Cipó, bairro Santo Inês, zona leste da capital amazonense, denuncia a falta de infraestrutura no local. As reclamações foram enviadas para o WhatsApp do programa. A nossa rua, como vocês podem ver, ela está cheia de buraco, nós não temos iluminação também na rua, e a nossa rua também, ela é totalmente insegura. É todo o tempo entrando gente aqui para roubar, principalmente aqui na principal, toda hora tem roubo, tem assalto, tem tudo. Então nós gostaríamos que as autoridades viessem aqui para nos ajudar com isso aqui. Concordo com ele. A gente está precisando também de policiamento, que frequente mais o bairro, porque a gente não temos, não temos. É muito assalto, muito assalto, não tem luz, buraco, não tem condições. Nossa rua está levada a mato demais, parece que a gente mora na selva. É muita dificuldade que a comunidade passa, não só aqui na rua, mas todas as ruas daqui do bairro estão esquecidas. É muito, as ruas estão desse jeito, está tudo cheio de buraco, transporte é dificultoso, muita demora, saúde também não tem, só tem uma casinha de saúde aqui no bairro, e a gente tem essa dificuldade toda. Dona Lídia relatou que ações de bandidos estariam se tornando frequentes devido a falta de iluminação nos portes e o matagal existente na área. No caso, quando tem assalto na principal aqui, na esquina, os bandidos correm para cá, para essa rua, que é tudo escura. Quando os vizinhos não acendem as suas lâmpadas nas suas portas das suas casas, a rua aqui é uma escuridão, sendo que as pessoas aqui pagam a iluminação pública. Então aqui só tem mesmo, só de fachada aqui, só a iluminação, mas luz mesmo não tem. Não tem uma cadeirante aqui perto da gente, então a gente, como é que nós vamos andar com uma cadeirante numa rua dessa? Só buraco? Então a nossa rua aqui não tem nada aqui, nada, policial nós não temos. Aqui o ladrão pega o cabra bem ali, mata o cara lá, parece um carro de polícia depois de três horas. Muito obrigada à comunidade do Santo Inês que chamou aqui o nosso programa. E é bacana com a própria comunidade falar, mostrar o que está acontecendo e também, acima de tudo, cobrar para que as providências possam ser tomadas e que todo mundo comece o ano de 2017. A gente está no segundo mês de 2017, mas com a garantia de mais qualidade de vida. Olha, a gente lembrar das redes sociais do programa, você que está querendo conversar conosco e quer pedir como fez aí, fizeram na verdade os moradores do Santo Inês, a presença do nosso programa, é só dar uma entradinha nas redes sociais, aí tem o WhatsApp, tem o nosso Facebook, você fala com a produção, solicita a nossa presença ou então manda um recado para a gente. Olha o recadinho que chegou, é um pedido de emprego, o pessoal está aproveitando, não é Cristina? Para mandar aí o seu pedido através da página do nosso programa. Pode fazer? Claro que pode fazer. Olha só o que a Cristina mandou para a gente. Cristina! Boa tarde, meu nome é Cristina, venho do programa Câmera 13 em busca de uma oportunidade de trabalho, uma experiência que eu tenho de produção de distrito, atendente de loja. Quem estiver interessado, entre em contato comigo ou pelo programa Câmera 13. Obrigada. Obrigada, Cristina, pela sua participação. Pode usar aí as redes sociais do programa sempre que precisar, sempre que quiser, vai ser uma alegria colocar você, Cris e todas as pessoas que assim desejarem aqui na telinha da Band. A gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para falar de febre amarela. Agora há pouco a gente mostrou aí o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. É importante os alertas. Graças a Deus nós não estamos numa área de risco ou de proliferação aí dessa doença. Mas os alertas são importantes, tá bom? São necessários. A gente vai entender o que é febre amarela, hein, gente? Como é que a gente pode contrair essa febre amarela? Quem? Grupos de risco? Tem ou não tem? Enfim, tudo isso a gente tira dúvidas com o nosso queridíssimo doutor Silvina Chalup, já, já, após o intervalo comercial. Já estamos de volta e hoje, terça-feira, dia de alô doutor, nosso parceiro de todas as semanas, doutor Silvina Chalup, muito bem-vindo, meu querido. Uma satisfação e vamos hoje falar de uma coisa que está assombrando o nosso país, deixando muita gente de cabelo em pé e vamos saber o que é o real papel dessa doença, que é a febre amarela, que até então se estava, dizia que estava extinto na grande maioria dos estados brasileiros e agora está voltando com a força e aterrorizando a nossa população. Agora, doutor Silvina, por que algumas doenças, a gente antes ouvia tanto falar do sarampo. Hoje, graças a Deus, pelo menos se entende que está erradicado. Mas febre amarela era algo também que se imaginava que a gente estava muito distante, não só do Amazonas, mas do país de um modo geral. E aí a gente vê mortes registradas já no nosso país. O que aconteceu nesse período? Porque nós temos vacinas e as vacinas estão aí à disposição, ou não? É, nós temos vacinas, sim, mas a febre amarela é uma doença causada por um vírus, é uma doença infectocontagiosa e que as pessoas que têm acesso a determinadas regiões da América do Sul, da América Central e da África, elas podem adquirir essa doença e trazer para a comunidade urbana ou então, às vezes, em alguma região silvestre. O que acontece? O Brasil instituiu, que seria a partir dos nove meses de idade, fazer vacinação em crianças. O que se era preconizado era que quando a pessoa ia se dirigir para áreas de alto risco, ela tinha que tomar a vacinação dez dias antes, porque precisa ter um período para que ocorra a ação dos anticorpos. E o que acontece? A mobilidade, a mobilidade que tem tido no mundo todo e essa migração, assim, Copa América, Copa Olimpíada, Copa do Mundo, traz gente do mundo todo e, com isso, pode trazer alguma pessoa que tenha o vetor e nós temos no nosso ambiente. quem faz esse vetor, que são dois insetos, o nosso famigerado, a Aedes aegypti, que causa chikugunha, que causa dengue, isso na área urbana e nós temos um outro na área silvestre, que é chamado demagogos, que é um inseto também que tem essa característica. Então, o que acontece? Hoje, com a migração e as pessoas vão muito para a América do Sul, para a América Central e África, alguém veio contaminado. Essa pessoa contaminada, ela foi picada pelo inseto. E esse inseto se contaminou e aí começou a pegar naquela população que, se você for ver, são regiões onde não tem um programa de vacinação constante, porque era, teoricamente, considerado erradicado. É, é sudeste, não é? Por isso que a Amazônia é uma coisa boa, porque as nossas crianças já tomam a vacinação, já são imunizadas e nós, como temos muito contato com a América Central, nós, de vez em quando, tomamos a vacina da febre amarela. Agora, doutor Sidney, outro dia eu estava lendo, não sei se isso já se comprovou ou não, mas a possibilidade de uma relação direta entre o Aedes aegypti e esse mosquito que passa a febre amarela. Ainda estava sendo estudado, se havia alguma relação. É absurdo, é demais esses mosquitos, não é, gente? Por isso temos que ter cuidado em relação ao Aedes aegypti, olhar mesmo o quintal, porque é um perigo. É um perigo sempre. É sempre um perigo. Assim, os vírus é diferente, mas o vetor é o mesmo. O Aedes aegypti é o mesmo inseto que dá dengue, que dá febre amarela, dá zika, dá chikungunya. E o que acontece? Nós estamos diante de uma arbovirose. A arbovirose é um tipo de vírus que nós temos encontrado na região silvestre. E na região silvestre, nós observamos que o vetor é um inseto que vive na floresta. Então, quando você sai da cidade, vai para a floresta, você tem contato. E uma coisa interessante, que existe um mecanismo de alerta. O mecanismo de alerta, porque o vírus da febre amarela atinge alguns primatas. O macaco. Então, se você está em uma região em que começa a morrer muito macaco, talvez você está diante de uma situação em que esses animais estão sendo infectados por esse vírus. E aí você tem que tomar cuidado em relação à vacinação, em relação a erradicar os focos do inseto. E é muito cuidado em relação a isso. Porque a febre amarela, na grande maioria das vezes, ela é pouco sintomática ou não tem nem sintoma. O que a gente tem de forma grave, por isso que o nome vem de febre amarela, é quando ela atinge o fígado. Então, ela atinge o fígado na sua forma mais grave e começa a dar aquela coloração amarelada nos olhos, semelhante à hepatite. E ela começa a dar dores no corpo, começa a dar febre. Mas isso já no estágio mais avançado? Já no estágio de risco, que a gente chama. Porque a grande maioria das pessoas tem a infecção de forma leve, mas é um vetor. E aí a pessoa passa cinco a sete dias transmitindo para outro inseto. E esse inseto vai contaminando de uma forma escalonada e às vezes aumenta muito a nossa população que é atingida, que não é vacinada. É, inclusive a gente está na tela da Band com alguns sintomas que já foram colocados agora pelo doutor Sidney Chalub em relação à febre amarela, febre alta, náuseas e vômitos. E agora por alguns dias, calafrios, cansaço, enfim. Mas quando a gente traz um pouco também a questão de outras doenças passadas transmitidas pelo Etc e Egipte, hoje acaba se misturando tudo, não é, doutor Sidney? Por isso um alerta tem que ser permanente. Não só o Sudeste, mas é preciso ter esses cuidados, porque algumas doenças que a gente imaginava estarem erradicadas, a gente está vendo surgir novamente. Acho que esses alertas são constantes. É fundamental, até porque com a migração populacional, você em três horas está em São Paulo, três horas e meia você está de São Paulo, está aqui em Manaus. E lembrar que tem um período de incubação, de a pessoa transmite a doença de cinco a sete dias após o contato. E o que acontece? Às vezes a manifestação dos sintomas é muito baixo, pode ser muito fraco em você e pode ser intenso em mim, causando até uma mortalidade que tem se visto aí no Sudeste e no Nordeste brasileiro. Então, é importante a vigilância. Onde que está o risco? Dentro de casa. Está dentro da água parada, está dentro do pneu. Então, essa vigilância tem que ser constante. Um inseto não pode ser mais forte do que uma população em um país inteiro. Eu sempre também acredito nisso. O Brasil é maior que todos esses problemas. Olha, a gente vai chamar agora uma matéria da nossa Band, justamente para falar um pouco, é do Band Cidade, falar um pouco mais a respeito da febre amarela, vacinas que nós temos aqui. Já falamos isso aqui outras vezes. As unidades de saúde estão preparadas. Tem aí mais de 30 mil doses a mais. Enfim, gente, a gente tem que ter a tranquilidade, tá bom? Então, vamos acionar aí os nossos queridos amigos do Band Cidade. No Brasil, o surto de febre amarela já é maior em 10 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Até o momento, são 32 mortes confirmadas em Minas Gerais e 3 em São Paulo, ambos estados da região sudeste do país. Em Manaus, a chefe da divisão de imunização da Secretaria Municipal de Saúde explica que aqui não há razão para a população sair correndo atrás da vacina nos postos de saúde. Não há motivo de pânico, porque nós estamos numa situação tranquila. A vacina está disponível nas unidades de saúde e é preciso levar o cartão de vacina para a pessoa ver. Se ela tiver duas doses comprovadas, não vai mais receber. Mas foi nesta unidade básica de saúde, na zona centro-oeste da capital, que a Alcineia confirmou que precisava fazer o reforço da vacina para aumentar a proteção contra a doença agora tão temida. Eu não gosto de ninguém doente, não gosto de viver a família doente, eu também, né? Sempre fazendo check-up, tomando as vacinas, até eu ter um cartão guardado até. A vacinação contra a febre amarela é indispensável para quem vai visitar algumas áreas do Brasil com risco de contaminação ou mesmo outros países. É necessário se vacinar com 10 dias de antecedência para garantir a eficácia. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a capital amazonense não registra casos de febre amarela urbana há 10 anos. O outro tipo que tem causado preocupação é a silvestre. Neste ciclo, a doença é transmitida por mosquitos e comum em macacos, que são os principais hospedeiros do vírus. O infectologista e diretor-presidente da FVS diz que o risco de ocorrer um surto de febre amarela no estado é mínimo. Com relação ao risco de surtos ou epidemias aqui no estado do Amazonas, nós realmente avaliamos isso como um risco extremamente baixo. Por quê? Porque nós temos uma cobertura vacinal que está em torno de 80% da nossa população. O que realmente nós poderemos ter nesse período são casos isolados e isso também está se procurando evitar. Dor de cabeça, náusea e olhos e pele amarelados geralmente são os primeiros sinais da doença, que pode levar à morte quando ocorrem complicações no organismo. Na área urbana, a febre amarela pode ser prevenida combatendo o mosquito Aedes aegypti. As pessoas que pegam a doença na floresta, vêm para a cidade, como na cidade tem o transmissor urbano, que é o Aedes aegypti, também mais uma doença desse mosquito, esse ciclo realmente pode picar essa pessoa e reinstalar o ciclo urbano. Aí gente, todas as informações, já já a gente volta com esse tema, conversando com o doutor Cidine Chalube, respondendo muitas perguntas que estão chegando pelas redes sociais, também pessoas que resolveram questionar sobre a febre amarela aqui por doutor Cidine Chalube. Muitas perguntas estão chegando e você pode fazer a sua pelo nosso WhatsApp, é só mandar aí para 9210-3687 e fazer o seu questionamento, como o André Souza. Doutor, existe diferença entre febre amarela silvestre e a urbana, hein, doutor Cidine? Tem diferença? Não, a febre amarela é a mesma. O que difere é simplesmente o vetor, que na faixa silvestre é o hemagógus e na cidade o Aedes aegypti. Mas a característica clínica da doença é a mesma, então não existe essa diferença. Então, se você não está vacinado e tem que ter muito cuidado com isso, você vai desenvolver tanto faz a doença. O que só difere é o inseto que faz a transmissão. Ok, a gente volta aqui às redes sociais do programa. Lucas Santos, Lucas, um abraço para você, obrigada aí pela sua companhia, sua participação. Doutor, na nossa região devemos ficar sempre alerta a respeito de um surto da febre amarela? Afinal, vivemos cercado por florestas e rios. Tem esse perigo ou não, na sua opinião, doutor Cidine? Não, a Amazônia, graças a Deus, nós estamos controlados aqui. Nós não temos, o Amazonas não faz parte do ciclo de área de risco, é uma região intermediária. Mas o Ministério se recomenda, a criança a partir de nove meses de idade tem que ser vacinado e repetir essa dose aos quatro anos. Isso faz com que a imunização se permaneça para o resto da vida. E outra, se você já tem duas doses de vacinação, não tem que correr para posto de saúde para ficar tomando doses adicionais, que isso não vai fazer com que você tenha uma imunidade anormal. Então, o que acontece? São duas doses que você faz e a imunidade é duradoura. Ok, a gente vai fazer o intervalo comercial, já já a gente volta, respondendo aí a sua pergunta que você que mandou pelas redes sociais do programa e muita gente nas ruas de Manaus questionando a respeito desse assunto. O que aconteceu no sudeste do país acabou criando um alerta mesmo na vida de todo mundo. E essas preocupações, claramente, a gente demonstra através das perguntas que são feitas. Tá bom, gente? A gente faz o intervalo e volta já já com você. Já estamos de volta com o nosso Câmara 13, olha esse horário, né? Nessa terça-feira, nosso queridíssimo amigo, parceiro de todas as semanas, doutor Sidney Chalube. Estamos falando sobre febre amarela. O país todo hoje está comentando, é a pauta nacional hoje, a discussão, a cobrança por mais vacinas, enfim. Estamos numa área que, graças a Deus, a gente vê aí que as pessoas, ao viajarem, acabam tomando a vacina, recebendo a vacina. Agora, doutor Sidney, tem grupo de risco e grupo que não pode receber a vacina? Não, existe. A vacina, ela está contraindicada em mulheres grávidas. E a não ser que você vá para uma área de muito risco e que tenha, você vai ter que ser avaliado pelo médico para fazer mais de rotina. Não se faz. Crianças abaixo de seis meses, também não se faz. E outra coisa, aquela mulher que está amamentando e que vai ter que tomar vacina, ela tem que passar um período de aproximadamente um mês sem fazer a amamentação. Então, nós não recomendamos para mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando e crianças abaixo de seis anos, porque existe a alteração do vírus em relação à vacinação. A não ser que seja situação especial de uma área de muito risco. Mas, na prática, a gente não faz nesse grupo. Agora, doutor Sidney, a gente sempre costuma muito falar de campanhas, né? Quando você tem uma campanha, há um alerta permanente e aí há mais o cuidado de todos nós. Agora, uma pessoa que passa por uma febre amarela, uma malária, tenha uma dengue, zika, chikungunya, o organismo, depois dessa fase do perigo, porque tem pessoas que acabam se descuidando, né? De um tratamento que pode precisar ser continuado. O que acontece com esse organismo e que tipo de cuidado uma pessoa precisa ter? Não, a febre amarela é uma doença aguda. Então, a febre amarela, não diferente da chikungunya, que causa sequelas, hoje sabemos da zika, a manifestação dela é aguda. E é principalmente esse quadro infeccioso, com febre, dor no corpo. Mas o problema é que, na sua forma grave, ela pode levar... A pessoa fica toxemiada, torporosa, fica amarela, porque ela compromete muito a função do fígado e do rim. E causa sangramentos importantes na gengiva, pode causar sangramento cerebral e é a causa da morte. Mas o que se recomenda? Uma vez que você tenha tido contato, tenha tido a doença, passando o período de seis meses, procure para fazer um acompanhamento médico, dosar as taxas das enzimas hepáticas, as enzimas renais e fazer todo um processo de imunização e, principalmente, todo o processo de cuidado com águas paradas, porque o vetor, infelizmente, está dentro da nossa casa. Agora, o senhor sugere, mesmo que as pessoas não precisem viajar para essas áreas que são determinantes ao recebimento da vacina. Ainda assim, qualquer pessoa pode receber a vacina? Porque a gente tem um prazo de dez anos. O senhor, o que o senhor orienta nesse caso? Primeiro, vamos olhar o cartão de vacinação. Aquelas crianças que foram imunizadas com nove meses e quatro anos de idade, não precisam tomar dose de reforço. Essa é a primeira orientação. Aquelas pessoas que nunca tomaram e que vão, ela toma uma dose agora e repete daqui a dez anos. Agora, o que é importante? Aquelas pessoas que tomaram uma única dose e não fizeram reforço, eu sugiro que ela faça o reforço de dez anos. Então, é importante ter essa orientação, porque ela é uma vacina que dá uma imunidade duradoura e não precisa ficar repetindo. Então, vou frisar novamente. Se você tem a sua carteira, sua mãe disse, olha, você tomou nove meses e quatro anos de idade, não precisa nem se preocupar porque você está imunizado. Se você tomou uma dose, tem que fazer o reforço aos dez anos da dose inicial. Tomando as duas doses, você está imunizado. Ok, vamos às duas agora? Vamos lá. Muita gente questionando aqui a respeito de febre amarela. Vou pôr no ar, vamos lá. Doutor, meu nome é Leandro Neves. Eu queria saber qual o sintoma da febre amarela. Então, é importante repetir isso, porque ela vai começar com uma mal-estar, uma dor no corpo, uma febre, dor de cabeça, um quadro infeccioso normal, um quadro viral. E você vai perceber mais quando ela começa a dar o quadro de quiterícia, que é aquele olho amarelo, semelhante a hepatite. E na sua forma grave, ele tem associado dores abdominais e sangramentos na boca, sangramento ocular. Essa é a manifestação da doença. A gente tem até uma matéria aí sobre os sintomas da febre amarela, aquilo que o doutor Sidney está novamente alertando a todos nós. E aí é importante, gente, que você preste bastante atenção, porque senão acontece o que tem acontecido em algumas unidades, que está todo mundo correndo em busca, né, doutor Sidney, querendo logo receber a vacina. Não vai sair para essas áreas que são mais atingidas, mas tem um medo da doença. Hoje está todo mundo vivendo uma aflição permanente sobre tudo. É, e não adianta você querer buscar de forma, assim, rápida, porque existe a vacina, nós temos dose necessária para toda a população brasileira. Não precisa ter aquela correria para os postos de saúde, mas se você acha que não imunizou e se vai para uma região de risco, faça a dose mais dez dias antes da sua viagem. Não adianta a pessoa querer viajar amanhã e tomar hoje. Não vai ter efeito nenhum. Temos que ter dez dias antes de estar exposto ao contato. Ok, vamos dar uma reforçada, então, nos sintomas? Vamos ver aqui na tela da Band. Vamos lá, então. Os principais sintomas da febre amarela são febre, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, febre alta, icterícia, que é quando a pele e os olhos ficam amarelados, hemorragia e insuficiência dos órgãos. Entre os que desenvolvem a doença grave, de 20% a 25% podem morrer. E é interessante, eu só queria dizer que é o seguinte, nas formas graves, a pessoa tem essa fase aguda de dor de cabeça e para. E a febre retorna com 24 horas depois, numa forma mais intensa. Então, é importante você observar que se você teve esse mal-estar de febre, não adianta depois que passar febre, achar que está curado. A forma grave, ela vem 24 horas depois, com o quadro de maior intensidade, com a falência de órgãos, como foi falado aí na reportagem. Ok, vamos dar uma voltinha nas redes sociais, tem perguntas chegando aqui. Vamos lá, então. Muita gente querendo tirar do... Fabiane, um beijo para você. Doutor, a febre amarela pode ser evitada apenas com a vacinação? Muito importante isso, Fabiane. Não, a vacinação previne, mas a gente tem que combater o vetor. O vetor principal é o Aedes aegypti, então tem que evitar água parada, tem que ter muito cuidado onde você está vivendo, porque, como eu falei, o vetor está dentro da nossa casa, então tem que fazer a sua parte, fazer a parte do vizinho e orientar e conscientizar toda a população. O Robson Cruz, obrigado aí pela sua participação, ele pergunta, doutor, passei um tempo viajando para uma área considerada de risco, por quanto tempo devo me preocupar sobre a doença? Outra pergunta interessante, o período de incubação da doença é sete dias, então você retorna após o contato, não é imediatamente, então você pode ter até sete dias depois a manifestação da doença. E isso é importante porque as pessoas, às vezes, passam por uma área e a outra e vão manifestar a doença fora do local de contato e aí ela vai contaminar o Aedes aegypti. Então, em torno de uma semana após o retorno da área que você teve contato, é o período de maior risco. Agora, quem tem suspeita já da doença? Ela deve procurar imediatamente o médico? Se isola? O que acontece? Na verdade, não precisa isolar, precisa ter cuidados, cuidados com hidratação, cuidados com observação, porque como é uma doença viral, infelizmente nós não temos uma medicação específica como temos com antibiótico. E a contaminação, ela não se dá de pessoa a pessoa, tem que ter um vetor, que no caso é o Aedes aegypti aqui na cidade e o Hemagogos na fase silvestre. Então, você procura um atendimento médico para monitorar os sinais de gravidades, que é olho amarelo, que é sangramento gengival e aí você tem que ficar em observação, não por conta da contaminação às outras pessoas, mas sim pelo risco de gravidade que a doença apresenta. Ok, tem mais alguém? Vamos mais, vamos às ruas novamente? Vamos lá. Meu nome é Nestor, eu gostaria de saber se a febre amarela é contagiosa. Ela é uma doença contagiosa, mas não é de pessoa para pessoa. Você não vai pegar a febre amarela apertando a mão da pessoa, tomando em copo contaminado, não. Tem que ter um vetor, que é um inseto que transmite de uma pessoa para outra. Então, o inseto pica uma pessoa contaminada e ele se contamina e aí assim, infelizmente ele pode espalhar para várias outras pessoas, mas não precisa isolar a pessoa com febre amarela porque ela não transmite através do contato. Ok, doutor Sidney, foi uma alegria essas informações trazidas pelo senhor. Muito obrigada. Com satisfação e estamos aqui só para lembrar do nosso Flamengo e Botafogo, né, esse domingo. Fica tranquilo, tem outro. Botafogo ganhou, né? Não. Não? De rotina, não. Depois a gente conversa. Vai ganhar, vai ganhar. Gente, muito obrigada, doutor Sidney. E amanhã a gente se vê aqui na Band. Uma excelente tarde para você, sua família. Até lá. Um beijo para todo mundo.